Me dirijo agora a todos aqueles militantes dos partidos que dizem que no passado lutaram por democracia. Ou nós estamos em uma democracia, ou não estamos. 13 de março, agora, domingo, as famílias do Brasil irão às ruas, muitas delas levando as suas crianças. E é preciso haver tolerância, democracia, para se ouvir o oposto. Se os senhores desejam se manifestar favoravelmente ao governo que está aí, o façam, mas em outra data. Pois dia 13, o Brasil vai se unir com uma só voz. Uma voz contra a corrupção. Uma voz contra o golpe. Uma voz a favor do impeachment. Pois impeachment não é golpe. Está previsto em nossa Constituição. E é tão democrático que o próprio PT já pediu impeachment de todos os presidentes da República após 1985. Então, senhores, um pouquinho de sensatez e sensibilidade. As crianças brasileiras não merecem sofrer com a violência. Não façam atos provocativos ou que incentivem o conflito. Podem se manifestar, mas em outra data. E dia 13, você que não está satisfeito com a atual situação do Brasil, que não está satisfeito com a corrupção, que não está satisfeito com os demandos do governo que aí está comandando o Brasil há décadas, vamos às ruas. Vamos lutar pelo nosso direito. O direito de ser um país sério. De ser um país de virtudes. Onde o nosso suado dinheiro dos impostos, de fato, tenha um destino a favor da sociedade. Dia 13 de março, te vejo nas ruas. Um forte abraço. Fique com Deus. E vamos juntos endireitar o Brasil. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto